Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje eu vou falar da história do SM 4.1, o Santa Matilde. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automotiva brasileira. Ajude você também compartilhando esse vídeo. Roda a vinheta. Tchau, tchau. Antes de entrarmos efetivamente na história do SM 4.1, vou fazer um pequeno histórico da empresa que o criou, a Companhia Industrial Santa Matilde. Em 14 de março de 1916, foi fundada a Companhia Brasileira de Minas, Santa Matilde, por Humberto Pimentel da Fonseca, que passou a investir em equipamentos ferroviários e em um ramal de 22 quilômetros para transporte de Maganês até o quilômetro 462 da linha do centro da Estrada de Ferro Central do Brasil. Em 1926, foi fundada a Companhia Industrial Santa Matilde, em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, que passou a se dedicar na produção de algumas peças e montagens de vagões importados para transporte de minérios. Na década de 60, o setor ferroviário começou a perder importância nas políticas públicas brasileiras, em contraste ao crescimento acelerado da indústria automobilística e a prioridade cada vez maior com feridas rodovias. A drástica redução de investimentos nas vias férreas levou as empresas do setor a buscarem a diversificação, tendo a Santa Matilde sido pioneira criada nesse campo, se lançando a produção de implementos agrícolas, em 1959, e de grandes estruturas metálicas do ano seguinte. A entrada no ramo automotivo se deu em 1968, quando iniciou a fabricação de colheitadeiras automotrizes, sob licença da Casey, e logo depois entrou no mercado de tratores e ônibus. Em 1976, a companhia tinha um parque industrial de cerca de 545 mil metros quadrados, em Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, e no Rio de Janeiro, em Três Rios. O mercado brasileiro, até o início de 1976, permitia a importação de veículos de diversos países para serem comercializados aqui, porém, em 7 de abril de 1976, com o Decreto-Lei nº 1455-1976, o comércio de veículos no Brasil ficava restrito aos modelos produzidos aqui. Em função dessa restrição, aumentou o número de empresas transformadoras de veículos, principalmente de esportivos, que utilizavam como base a mecânica de modelos produzidos aqui. Eram os veículos fora de série. Dentro do plano de expansão da companhia industrial Santa Matilde, havia o projeto de um lançamento de um automóvel fora de série por Humberto Pimentel Duarte, conhecido como Dr. Humberto. Em meados da década de 70, Dr. Humberto resolveu comprar um Puma GTB. Segundo o site do SM Clube, não se sabe ao certo o que levou Dr. Humberto a criar seu próprio carro. As duas versões mais conhecidas são de que, após analisar o Puma GTB, ele sugeriu algumas mudanças no carro visando sua melhora e teve resposta negativa, e isso lhe impulsionou a fazer um carro conforme seu gosto. Outros relatos falam em uma fila de espera muito grande para adquirir um Puma GTB, e que isso teria sido o real motivo. A partir daí, iniciava-se o projeto de um novo carro nacional em 1975. Conduzido por Dr. Humberto, nascia o projeto do SM, com sua filha Ana Lídia Pimentel Duarte, então com 19 anos, traçando as primeiras linhas do carro. Para o projeto, foram colhidas ideias de vários automóveis da época, não tendo servido de base para o carro apenas o modelo. Para a criação do protótipo, o nome escolhido foi o de Renato Peixoto, projetista de automóveis de corrida da época, como o Casari A2. O engenheiro Milton Peixoto foi o chefe da equipe, que contava também com o pintor Cici, os soldadores Antônio Alves e João da Silva, o desenhista Flávio Monerá e Antônio Manuel Penaforte Pinto Queiroz, o Antônio projetista. A primeira proposta de mecânica a ser utilizada era a do Alfa Romeo, mas a fábrica negou a concessão de sua mecânica para o uso. Optou-se então pela utilização da mecânica seis cilindros em linha do Chevrolet Opala. A equipe para a produção do protótipo foi montada usando uma parte da mão de obra da própria fábrica, como pintores, lanterneiros, dentre outros, além de contratação de mão de obra externa. Tudo era desenvolvido em cima de um carro de aço, ferramenta já antiga na época. O chassi foi desenvolvido por Milton Peixoto a partir das longarinas do Chevrolet Opala. Um fato curioso aconteceu em relação à primeira unidade montada em 1977. O carro apresentou falhas em estrutura e ergonomia, além de dirigibilidade ruim. Segundo relatos de funcionários da fábrica na época, ao experimentar o carro, no retorno, o desgosto do Dr. Humberto foi tanto que ele queria incendiar o carro. Diante disso, Milton Peixoto foi desligado do projeto e uma nova equipe foi montada, tendo um novo protótipo por Fernando Monerat e o português Carreiras como parte dessa equipe. Contudo refeito, o novo protótipo ficou pronto em 1978, com todas as falhas corrigidas. Optou-se por montar o modelo sobre a base do Chevrolet Opala, com o qual o carro compartilharia alguns componentes, inclusive da suspensão, resultando em um carro com um resultado dinâmico melhor que o carro do Chevrolet Opala, devido ao menor comprimento e distância entre eixos. O SM4.1 era feito em fibra de vidro, com chassi galvanizado, cujo índice de galvanização poderia facilmente certificá-lo pelo menos 35 anos contra corrosão. Após o banho de galvanização a 600ºC, o chassi tinha um acréscimo de 20kg em seu peso. Outra preocupação era com a segurança. Uma chapa revestia as portas com a função de proteger os ocupantes de colisões laterais. O carro foi lançado oficialmente na feira Brasil Export 1977, com o nome de SM4.1 SM de Santa Matilde. A versão definitiva para comercialização foi mostrada no Salão do Automóvel de 1978. O carro era produzido na fábrica de Três Rios, no Rio de Janeiro, e foi lançado pela Pompeia Veículos, concessionária Chevrolet de São Paulo capital. O SM4.1 era um cupê 2 mais 2, com estrutura monobloco em fibra, com área frontal alongada e frente com a parte inferior com tomadas de ar e faróis de neblina embutidos. Vinha com grade dianteira dividida em três partes, com dois faróis de cada lado, setas triangulares nas extremidades e emblema na extremidade frontal. Lateralmente, a linha de dobra da carroceria unia os terminais dos para-choques dianteiro e traseiro. Na traseira, vinha com lanternas envolventes e para-choque com borracha em seu contorno, como no dianteiro, semirretrátil. Internamente, tinha revestimento em couro, inclusive no teto, bancos traseiros individuais, como os dianteiros, e assoalho revestido em carpete. Vinha com um volante de três raios em Y e seu painel de instrumentos vinha com dois mostradores principais circulares, um velocímetro à esquerda e contagiados à direita, além de luzes espia. Além deles, à esquerda, em tamanho menor, ficava o marcador de nível de combustível e o termômetro de água. À direita, vinha o relógio e o manômetro de óleo. Contava também com rádio AM FMC, estereo com toca-fitas, vidros Ray-Ban laminados, antena embutida no teto, limpador de para-brisa com temporizador, vidros elétricos, estojo de ferramentas completo, ar-condicionado, cintos de segurança dianteiro de três pontos, inerciais e retráteis, vidro térmico traseiro e rodas de liga leve de 14 polegadas cromadas. Na mecânica, vinha com um motor Chevrolet 250S de seis cilindros em linha, que equipava o Chevrolet Opala, com 4.093 cm³, que rendia 171 cv e 32,5 kgfm de torque brutos, alimentado por um carburador de corpo duplo, de fluxo descendente, acoplado a uma transmissão de quatro marchas sincronizadas, com alavanca no assoalho e tração traseira. Ele teve a posição do cárter modificada para caber no cofre, mais estreito que o do Chevrolet Opala. Tinha suspensão independente dianteira, eixo rígido traseiro com molas helicoidais mais curtas e amortecedores mais rígidos que os do Chevrolet Opala, além de freios a disco nas quatro rodas, sendo do Chevrolet Opala na dianteira e os dianteiros do Volkswagen Brasília na traseira. Media 4,18 m de comprimento, 1,71 m de largura, 1,32 m de altura, tinha entre-eixos de 2,37 m, pesava 1.240 kgfm, e tinha porta-malas de 431 litros, conforme dados da fábrica. Em 1979, algumas melhorias pouco visíveis foram adotadas, resultado de acertos conforme a evolução de produção do carro. Foi acentuada a inclinação do para-brisa e ele recebeu novas maçanetas. Por dentro, o volante foi deslocado para a direita e trazido cerca de 3 cm para junto do motorista. Os bancos foram reposicionados e o encosto redesenhado. Foi modificada a posição dos cintos de segurança. A alavanca do freio de estacionamento também foi reposicionada e ganhou um novo desenho. Foi adicionado um sistema embutido de ar-condicionado e a bateria, que ficava no porta-malas, passou a ser encaixada e ter cobertura. O freio janteiro passou a ter pinça menor, o traseiro passou a ter nova válvula limitadora e o tanque de combustível passou a ter 65 litros. Logo em seguida, chegou a direção hidráulica ao modelo. Em 1980, o leque de opções de motores se ampliava. O fora de série passou a contar com os motores Chevrolet 4 cilindros 2.5A Alcool em versão aspirada com 98 cavalos brutos ou turbo, cuja especificação não tem dados confirmados. Além do motor 4.16 cilindros, com tampa de válvulas e do filtro de ar cromados, que passou a gerar 132 cavalos com 27,4 kgfm de torque brutos, associado a transmissão manual ou automática. Suas linhas ficaram mais suaves e seu peso aumentou para 1.350 kg. Novas maçanetas e sistema de ar condicionado, vindos do Volkswagen Passat, e rasgos de ventilação adicionais do lado dos faróis de neblina foram colocados no carro. Os cintos de segurança deixaram de ser fixados no próprio banco para serem fixados no vão central do carro. Logo em seguida, as lanternas traseiras passaram a contar com luz de ré branca. O Santa Matilde virou um objeto de desejo. Era o carro mais caro do Brasil na época, custando cerca de dois Chevrolet Opala e mais caro que um Ford Landau. Em 1981, um SM 4.1 foi enviado para uma exposição de automóveis na França. Lá, Steve Arntz, milionário americano, ficou fascinado pelo carro e resolveu trazer um cobra para ser copiado pela fábrica. E na Santa Matilde, construiu as que seriam as mais procuradas réplicas de cobra do mundo. As 57 unidades do cobra produzidas pela Companhia Santa Matilde possuíam motor Chevy V8 350, caixa Dunner de 5 velocidades e diferencial traseiro de Jaguar. Esse modelo é considerado um dos cobra mais valorizados por colecionadores. Em 1983, o SM 4.1 passou por sua maior modificação estilística, passando de hatch para um coupé. O porta-malas aumentou de tamanho, a bateria passou para o vão do motor e o estepe foi montado na vertical. Os para-choques cresceram lateralmente, alcançando as caixas de roda, ganhou novas lanternas e os quebraventos foram eliminados. Na dianteira, recebeu nova posição da placa, que passou para o meio do para-choque, que mudou também na traseira, subindo do para-choque para ser alojada entre as lanternas. Foram feitas leves modificações internas e o tanque de combustível ficou maior, passando a ter 84 litros. As rodas passaram a ser aro 15 com o novo design, fabricadas pela Glicério, utilizando pneus 215-60 e seu peso foi reduzido em 70 kg. Em 1983, a Santa Matilde deu início à criação de um modelo conversível. Para isso, foi cedido um Mercedes-Benz 450 SLC, ano 1974, da família Abdalla, para que dali fossem tiradas as ideias da capota para o novo modelo. Após muito trabalho, em 1984, foi lançado o SM 4.1 conversível, que mantinha a mesma mecânica do coupé e vinha de fábrica com duas capotas, a de verão, em lona, guardada em compartimento atrás dos assentos traseiros, e a de inverno, feita em fibra de vidro, com janelas em vidro. Seu chassi recebeu reforços e o para-brisa teve seu ângulo mudado, ficando mais inclinado que o do modelo coupé. Em meados de 1985, mais alterações. Rosival Verde, sobrinha de Osório Sepinto, também desenhista da companhia Santa Matilde, remodelou o interior do modelo, criando um novo conjunto de painel, console e forros de porta. Osório foi um dos responsáveis pelas ilustrações do último catálogo do Santa Matilde. 1986 foi o auge do SM 4.1. Com quase 10 anos de mercado, foram vendidas 207 unidades dele, com cerca de 25% desse número do modelo conversível. Para o modelo 1987, mudanças na estrutura e no desenho da carroceria foram feitas. Os quatro faróis redondos deram lugar a um par de faróis retangulares, vindos do Volkswagen Santana, e recebeu grade dianteira em novo formato. A estrutura do carro foi melhorada e suas linhas ganharam novos ângulos, mais de acordo com o mercado da época. Essas mudanças não afetaram o modelo conversível, que seguiu até o fim de sua produção, sendo fabricado com os quatro faróis redondos. Também foi dado início a criação de um modelo executivo, sedã com quatro portas, baseado no SM 4.1, que não vingou e acabou sendo cancelado. Também já estava em fase bem adiantada a remodelação da versão conversível, que ganharia novos para-choques incorporados à carroceria, mas também teve o projeto cancelado. Ambos projetos viraram sucata na fábrica. Nesse momento, a empresa já vivia os primórdios da longa crise da qual não se salvaria. Problemas de administração e financeiros culminaram na troca da administração, que era familiar, passou das mãos do Dr. Humberto para as mãos do sindicato local na única unidade da empresa no Rio de Janeiro, pois, em 1984, a unidade de Minas Gerais já havia fechado as portas. Em 1988, apenas sete unidades do SM 4.1 foram produzidas, sendo que, dois anos antes, esse número passou de 200. sem o comando do Dr. Humberto e nas mãos de quem não tinha interesse pelo setor automotivo, formas, planilhas, documentos relativos à história do carro, dentre outras coisas, foram destruídos. Em 1988, a fábrica parou de aceitar pedidos. A partir daí, poucos funcionários trabalharam na produção do carro. Nesse pequeno grupo se destaca a figura de Flávio Monerat, que apostou até o fim na recuperação da fábrica. A fabricação do SM foi se reduzindo até parar de ser produzido definitivamente. Os poucos exemplares produzidos a partir de 1992 receberam nova frente, na qual, pela primeira vez, a grade dianteira faceava a carroceria. As últimas unidades produzidas foram em 1995 e um único modelo foi finalizado em 1997. Este último modelo possui a mecânica importada do Chevrolet Omega 6 cilindros, 3.0, com 165 cv, fabricado sob supervisão direta de seu proprietário, o Sr. Carlos Alberto. Durante todo o processo de fabricação, o carro sofreu diversas alterações, visando corrigir problemas e melhorar o produto, sem que um novo modelo fosse lançado. Por isso, é comum encontrarmos diferenças entre carros do mesmo ano. O impacto da reabertura das importações de veículos em 1990 também foi um forte golpe para a marca. O SM encerrou sua trajetória com 400 unidades fabricadas do modelo hatch, 371 unidades do modelo coupé e 76 unidades do conversível, num total de 937 unidades fabricadas. Em outubro de 2005, a companhia Santa Matilde teve sua falência decretada entrando para a história. O SM 4.1 teve sua relevância no mercado e é cultuado até hoje. Podemos ver unidades que foram exportadas e ainda rodam no exterior. Foi um dos carros preferidos de personalidades. É utilizado em competições esportivas como arrancadas. Clubes foram formados para proprietários e admiradores manterem sua história. Vários encontros e passeios são feitos até hoje. E os modelos do chassi número 0, o protótipo, e número 1 estavam abandonados e foram brilhantemente recuperados. Em 27 de abril de 2002, aconteceu em Petrópolis, Rio de Janeiro, o primeiro encontro anual do SM Clube, que contou com a presença de vários membros e carros de diversos estados. Além de antigos funcionários da fábrica do SM, de Ana Lídia Pimentel, projetista do carro, e do Dr. Humberto Pimentel, dono da fábrica Santa Matilde e idealizador do automóvel SM 4.1. O Santa Matilde é mais um fora de série que foi projetado e produzido em nosso país em uma época que os carros importados não eram comercializados normalmente. Ele era uma opção aos clientes exigentes que queriam se destacar e tinha um poder aquisitivo para isso. Mais um modelo que entrou para a história da indústria automotiva brasileira. Música 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 Aqui finaliza a história do SM 4.1, o Santa Matilde. Compartilhe o vídeo, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu comentário, e acompanhar as nossas redes sociais. Na semana que vem, eu volto com uma nova história. Até lá!